ou vou perder esse jogo sozinho ou eu não vou ganhar, tá ligado? Tem sniper lá, sniper aí? Aparentemente não Mais dois, mais três, mais três, mais três, mais três, mais três, vai Usa o left channel Aqui um base, tá? Avança, avança a varanda aí quem tá no ar Avança, avança Aí base, 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 base Base é onde? Do B? Dentro da base mesmo, dentro da base mesmo Tô comendo base aqui Só pro B, crabe na tela Matei base Passa uma varanda, 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 passou já Chicou, chicou Morreu um da varanda, o outro eu não sei Randa na base, base, B, base, guarda na tela Base pro B, meio Viado, não deu pra ver, tava Rã pra B, rã pra B, rã pra B Ele tá passando B no caso Ele vai voltar, ele vai voltar aí. Não tá lá na base, tá ligado? Lá na base ainda. Se é mira B, mira B tu, mira B tu. Mira B sem ficar exposto pro meio, pegou a visão? Aham. O gap é fundo, ele pode entrar fundo. Eu vejo se ele, eu vejo também, Max, tá ligado? Aham. Ele pode estar dentro do ar já também. Pode mesmo, bem acho que ele passou não. Eu vou sair, cuidado do meio, cuidado do meio. Tá, plantando pra varanda, plantando pra varanda. Janela tá pra perna, 8 tempo. Janela lá não passou. Quero sacar aqui, não dá pra pegar. Tá, tripla, tripla. Vai varanda aí, vai varanda. Com meu janela, acho o primeiro pra lá. Acho que voltou, tripla. Janela, janela, janela. 80, 80, tripla, tripla. Deu uma, ainda nem tempo de cheirar. Pô, eu escutei ele, velho. Pessoal, fundo de novo aqui. Janela da base de Alp. Fundo tem, fundo tem. Acho que foi o B da janela lá embaixo. Bateu no fundo aí. Nada B, nada B. Aí, varanda, passa no varanda, passa no varanda. Um salve, só que eu vi. Fundo é meu então. Nada B, nada B. Vira ali, vira ali, vira ali, vira ali. Aí, eles vão redominar B aí. Tá avançado o B? Tô, tô, tá avançado. Eles vão redominar B, vão redominar B. Tá, botei o meio. Vai cravar? Não, não, não. Aí, vem, vem, vem. É, vem, 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 vem. F2, vem, vem. Um A, dois, 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 dois. Tô tomando com o GK aqui. Um A, com o A, com o A lá. Dois é minha fenda. Cuma embaixo, cuma embaixo deles, cuma embaixo deles. Vou bangar, vou bangar pra atrasar. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tem um A, baixo. Vamos bater aqui, quem tá, quer? Pô, aí, comeu bem, comeu bem, base, 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 base. E no base aqui, direita toda. Tá aqui, ó. Bate. Ah, solta oito. Tá caga aí, Zinho. Vai no fake walk aí, banga aí. Cuidado de roxar a varanda aí. Passei B, passei carol investido. Bangar o fundo. Não vi ninguém B, vou mirar se roxar a varanda rápido. O D. Pera pra essa varanda da hora, meu irmão. Ai, ele dominou fundo, caralho, que maluco, cara. Eles só vão dominar fundo, assim. Não, ele veio dentro da Remoke. Vi nada, coeda. Carneiro e fundo. Ah, caixinha. Tá mirando aqui, ó. Tem meio. Meio, tem meio, tem. Janelinha dele, janelinha da base lá, irmão. Janelinha da base, vira a janelinha. Ele tá mirando rampo, eu acho. Vou até aqui, mano. Ficar famous aqui. Passei pro B, passei pro B, olha o B, olha o B, olha o B, olha o Meito. Tem famous lá, viado. Parada não pode virar, né, vai dar? Até o B, é o meia. Tô olhando o B, tô olhando o B agora, calma. Vou recuar, vou recuar, vou marcar. Fica a beçada, então. Fica a beçada, mulher, o B da casa B. Voltou, 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 voltou. Tá, vai, então, vai, 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 vai. A varanda é da tripla, aqui, mano. Pode passar a varanda. Pode, pode, então. Tem a sniper aí, tô vivo? Vamos ver a varanda, deixa eu sair. A varanda morreu. Mais um, mais um, mais um, mais um. Morreu. É. Sniper aí, tô vivo? Carneiro, carneiro, carneiro de alta. Tem up não. Ah, esse RNZ aí. Porra, obrigado. Eu vou ligar o gordinho, hein. Bora, bora. Passar B de novo. Passar B de novo. Fazer a mesma coisa aqui, não, vai. Só que agora vou bater. Vai dar pra B, vai dar pra B. É só esperar a H. Passar B, vai, 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 vai. Dois fundos, dois fundos, dois fundos batendo. Bateu direita, BD, vai cair, cair, cair. Fundo, carneiro, carneiro. Pode ter varanda rápida. Baixa em cima, baixa em cima. Caralho, até a B é um. Aham, rushou, rushou dois, dois, dois. Trinta e quarenta, trinta e quarenta. Casa já. Não, um casa só. O outro vai entrar, o outro vai entrar, o outro vai entrar. Eu rankei e... Quarenta e cinco, quarenta e cinco dele. Quarenta e cinco. Tá mirando se ele passa. Olha meu pra ele, Novais. Olha meu pra ele, Novais. Se ele me der uma tira que eu vou ficar chateado. Passou B, passou B. Passou? Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Comi fundo, comi fundo. Ele tá batendo aí, tá, KT? Não, tá, tá. Eu vou abrir normal. Eu vou fazer o meio de coach, não. Tem B, tem B. Pode ser GKB. Deu um tiro, cara. Ficou? Sozinho, sozinho, sozinho. Sozinho ficou, né? Só ele, só ele mesmo. Sozinho, sozinho. Vamos lá. Sozinho, sozinho. Ficou essa piscada, não. Eu não esperava ele ir, não, cara. E aí? Bobo Ken. Flash grenade. É o AWP, esse daí. Vamos ronchar a main, ronchar a main. Acabou de pagar ele. Ronchar a main. Não, veio que banguei, veio que banguei. Ronchar a main comigo. Nibaito aí, tô com 20 HP. Deixa eu abrir aqui. O barco está completado. É B, é B, é B, é B, é B. Se baca o meu janelo, hein? Eu vou esmocar, vou esmocar pra tu... Esmocar uma porta, velho. Esmocar, esmocar uma porta, vamos passar. Deixa que eu vá na frente. Não tá a porta. Vou cleanar embaixo do bomb. Porque ele vai dar o clique. Cliquei. Boa. Boa. Ok, move out. Pode ir. Nada de. Ok, virada meio, é que eu tenho. Um B, um B, um B. É... Sozinho, AWP. Um B. O B. Mais um B, um B. Hall, hall, hall. A base não tá... Deve pro car, nele. O machine tava B aqui pra base Aí B bateu B aqui, ó Bateu B aqui o meu Bateu B aqui Bateu um B Mais? Mas nada B, velho Tem um base Futou, cara B, dorme, dorme Izei, cara, vai tomar no cu, mano Eles vão redominar B Tá de mira B? Aham, aham Por aqui, velho Nada, é invertida, invertida, invertida Tô me lembrando só se come água agora Vai tá invertida, vai ter MFB e invertida Vai ter, boa, dois invertida, dois invertida Dois MFB, Good Book Vou bangar uma ponte, velho Banguei ponte Ponte, 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 ponte Dois ponte, virou pra bangue Caiu invertida Eles vão correr lá, mano Foi água, foi água, foi água A C4 tá na ponte ali Eu abri... Já, eu tô janela B aqui Água, água Ponte, ponte Ponte, ponte Não, vou lá pro A, vou ruxar varanda Tem um B aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, dois, dois Tem um, C4 Passa outro Mais um, mais um não, não passa ainda Mais um, vai passar Caralho, muito frio, via Puta que pariu Ponte, ponte Coisa Tem um... Ponte, ponte Vem, ponte, ponte Descubri Sia Vem, ponte Tem um fone Ponte, ponte Tem um fone Hã... Tem um fone Hum... Tem um fone Um up base, um up base Tem um fone Tem um fone Um fone varanda aqui ó muro tá avançado varanda tá da base, base, janelinha alp base, alp base vai rampa mei vai rampa mei tô na base vai ser fundo vai ser fundo vai passar tem, tem rampa rampa foi pro fundo passou 2 bombas aqui já batei trepa tem um trem, acho não sei vamos, vamos 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 abre aberto valeu sem bala porque minha op tem 5 balas vou dar um pick b em cima ou em baixo em cima, tava em cima em cima, tava em cima nada em baixo to bang 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 tem mais tem mais fundo pode anda ta solo vou te ajudar relax não tomei ainda não quer bang 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 vira 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 pega um pega um pega joga dentro da base Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Agora eu vou estressar, não vou apertar o dago, vou só ficar no up de... Vou puxar o up aqui, talvez. Up de base. Ô, Sam, tá mutado, fio. Vamos voltar tudo isso. Caralho. Não, não, não. Caralho. 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 Aí, embaixo da varanda, embaixo da varandão. Cuidado. Tô saindo. Tô saindo, ok. Tão passando, não doendo não. Tão, tão. Cansar B, Leandro. Cuidado. Ficarei com 4. Ficarei com 4. Com a varanda aqui, ó. Maum varanda. Caô que eu tava mutado. Aí, fomos, fomos e tripla. Ah, fomos e tripla. Tripla agora, tripla, tripla. Fala, desfacado, matou 2, 3. É, a me falta 50. Tripla tá viva, janela ou baixa de varanda? Tripla, morta. Aí, 50 embaixo varanda ou janela? Baixa, baixa, baixa. Baixa, baixa, baixa. Todas as caos não foram perpetuadas, mas foi bom botinho. Moleque, aí tá quieto, então moleque. O jogo todo tá quieto. Eu vou fundo aqui. Caralho, H.S. Só pôs... Vou matar. Um hop pra mim aqui, ó. Ah, não vai. Porta B, porta B, porta B. Caralho, me estoura, né? Me estoura, né? Ah, não vai, cara. Grave nessa puta. Caralho, ele tá 21 barra de luz, agora que eu vi, cara. Um B, um B. Falei que ia vingar. Mais um B, mais um B. Do B da ponte, ponte. Voltou... Voltou, ponte, 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 ponte. Mais um pau por cima de AWP. Eu chegou na frente, mo. Tô meando. Janela, janela de AWP. Janela de AWP aí, ó. Janela de AWP. Janela, janela. Tu tá em tela ainda? Não, tripla, tripla, tripla. Passou a tripla pulando, vi. Plus! Passou o fundo! Caralho, viado! Tu amando a cor do final, boy. Vinguei meu gordinho, cara. Eu amo meu gordinho. Eu amo meu gordinho. É, é muito que... ... O que é isso?